A Caxias do Sul das baixas temperaturas e da acerração, frio, chuva, hora de resgatar cachecol, luvas, casacos, inverno dos caxienses bem agasalhados. A Caxias dos Parreirais com suas folhas secas e a uva aguardando a próxima estação para começar a florescer. Do aconchego ao redor da lareira e do fogão a lenha tinindo. É possível sim aproveitar o inverno em Caxias, mas não necessariamente no conforto de casa. Quando pensamos em roteiros turísticos ou passeios para aproveitar o inverno, geralmente lembramos de cidades como Gramado ou Canela. Porém, Caxias do Sul tem investido cada vez mais em roteiros para valorizar a nossa cultura ítalo-gaúcha. E você vai conhecer um desses roteiros agora, o Caminhos do Interior, que foi desenvolvido para todo ano, mas tem um charme especial se conhecido na estação mais gelada do ano. Belos cenários, excelente gastronomia e muito lazer. O roteiro Caminhos do Interior tem opções que vão desde experimentar como é a vida rústica do campo, passando pelo charme de um café da tarde em um ambiente confortável e acolhedor. Este roteiro pode começar por Vila Oliva, distrito que fica a 40 quilômetros do centro de Caxias. Iniciamos pelo parque de eventos e bem cedo tomamos um café com leite tirado direto da fonte. E depois a explicação sobre como ensilhar o cavalo, um passeio que pode ser feito até por quem não tem experiência alguma em equitação. Aqui tem também o único monumento ao cavalo na América Latina. Tem roda de amigos em volta da lareira tomando um mate, polenta brustolada com queijo e pinhão sapecado na chapa do fogão à lenha com uma receita especial. A gente faz isso aqui, ó. Pra que que é isso? Isso daí a ele ganha mais um choque térmico. Tu molha, ele pega a umidade e não fica tão seco. Ele fica macio. E mais uma receita de pinhão. Desta vez sapecado na grinfa. As folhas secas do pinheiro. Fica torradinho e mais gostoso ainda. Temos aqui uma amostra da mistura das culturas italiana e gaúcha. Isso mesmo, na verdade nós temos uma mistura entre o campeiro e o italiano, que é o que acontece no dia a dia aqui na nossa região, né? Do cenário rústico e acolhedor, vamos até um local onde a proposta é tomar um café de fim de tarde feito pela avó. Ou pela nona, como também elas são conhecidas por aqui. Esta casa já foi um galpão para maquinários nos anos 80 e agora se tornou um espaço confortável, muito bem decorado, perfeito também para fugir do frio. Uma proposta um pouquinho diferente do que já se tem em toda a cidade, que é uma reunião de um grupo de amigos, que possa se reunir entre 15 horas e 19, por aí 20 horas, que venham para um café da tarde, que ele é, não é nem um café colonial, nem um café da colônia. Aquele café que você só vai encontrar na casa da avó mesmo. Josefina, ou Dona Pina, como é mais conhecida, é a responsável pelo doce que tem encantado os visitantes do Vila Boa. Eu acho que foi uma inspiração de Deus que eu tinha que ter essa missão de fazer depois. Depois de quatro ou cinco sonhos, cada um nem precisa dizer mais nada sobre o quanto é gostoso. E tem mais, o roteiro Caminhos do Interior oferece ainda turismo religioso, hotel nas proximidades com um ambiente mais retirado, tranquilo, e as belas paisagens dos distritos de Santa Lúcia do Piaí, Vila Oliva e Fazenda Souza. Ao todo, são 18 atrativos em gastronomia, hospedagem e lazer e a certeza de que os turistas irão se aquecer com o inverno caxiense.